Pra eu ser feliz, não preciso beber, eu tenho você, eu tenho você. Quem deve se embriagar, não consegue ver, que existe você, que existe você. Chego na balada como água mineral, os outros se embriagam e acham que tá legal, igual um garanhão solto na invernada. Sozinho eu faço a festa com a mulherada, pra eu ser feliz, não preciso beber, eu tenho você, eu tenho você. Quem deve se embriagar, não consegue ver, que existe você, que existe você. Não preciso Black Lego, não preciso Red Bull, só precisa ter mulher pra tudo ficar azul. Todos bebem a mulherada, tá cheia de amor pra dar, só tem eu a noite toda pra mulherada. Pegar, 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 pegar. Pra eu ser feliz, não preciso beber, eu tenho você, eu tenho você. Quem deve se embriagar, não consegue ver, que existe você, que existe você. Foi numa balada, todos de corpo chapado, te falei num papo sério de malandro descolado. Não preciso mais balada, nem preciso beber, pra eu passar o pente, só preciso de você. Você, 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 você. Pra eu ser feliz, não preciso beber, eu tenho você, eu tenho você. Quem deve se embriagar, não consegue ver, que existe você, que existe você. Pra eu ser feliz, não preciso beber, eu tenho você, eu tenho você. Quem deve se embriagar, não consegue ver, que existe você, que existe você. Não preciso Black Label, não preciso Red Bull, só precisa ter mulher pra tudo ficar azul. Todos devem a mulherada, tá cheia de amor pra dar, só tem eu a noite toda pra mulherada pegar. Pegar, 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 pegar. Pra eu ser feliz, não preciso beber, eu tenho você, eu tenho você. Quem deve se embriagar, não consegue ver, que existe você, que existe você. Ah, e você? Ah, e você? Ah, e você? Ah, e você?